Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre jejum e emagrecimento. Então vem comigo! No vídeo passado, nós respondemos a pergunta da Suelen, que queria saber se o jejum poderia fazer mal à saúde. E nós respondemos que, ao contrário, o jejum parece promover benefícios à saúde, desde que não acarrete ou piore um distúrbio nutricional, como por exemplo a deficiência de vitaminas e minerais. O que acontece é que quando fazemos jejum, nós ativamos algumas vias metabólicas interessantes, como por exemplo as sirtuinas, que acabam ativando o PGC1-alfa, NRF2, FOXO, podendo então gerar benefícios à saúde, como por exemplo ajudar na neuroplasticidade cerebral, ajudar na ativação do seu sistema nervoso parasimpático, melhorar a resistência insulínica, ajudar na inflamação, até mesmo no estresse oxidativo, podendo então também ajudar na mobilização da gordura, podendo então auxiliar no emagrecimento. Mas existem três modelos principais de jejum, como por exemplo o jejum completo. O jejum completo seria que no dia do jejum só é permitido bebidas com zero ou quase zero calorias, como por exemplo águas, chás e cafés. Outro modelo de jejum é o jejum que não é completo, é o modificado, ou seja, no dia proposto do jejum é permitido uma dieta de muito baixa caloria, em média permitido de 20 a 25% do gasto energético total que a pessoa tem por dia, podendo até chegar no máximo a 40% dessas calorias. E também tem o jejum que chama time-restricted feeding, que seria um tipo de jejum onde você limita o horário da alimentação, ou seja, podendo fazer jejum de 16 até 20, 22 horas por dia. Mas mesmo nesses três modelos principais de jejum, existe vários subtipos diferentes de jejum, como por exemplo, no jejum completo, ele podendo ser realizado dias alternados, podendo ser realizado duas vezes na semana, o famoso 5-2. Já no modificado, que permite uma ingesta de muito baixa caloria, ele pode ser também realizado dias alternados, ele pode ser realizado duas vezes na semana, como existe uma pequena quantidade de ingesta calórica, essa ingesta calórica, ela pode ser subdividida em três refeições, às vezes uma refeição somente no período do almoço, então existe vários subtipos. Já no time-restricted feeding, ele pode ser realizado de 16 horas, de 18 horas, de 20 horas, podendo variar entre o horário que se realiza esse jejum. Por exemplo, ele pode ser realizado mais pelo período da noite, pulando jantar, ou mais pelo período do dia, pulando café da manhã. Então nós estamos vendo que existem várias sub-variações, o que pode gerar resultados diferentes para o emagrecimento. Nos últimos anos, inúmeras pesquisas têm se avaliado os efeitos do jejum no emagrecimento. E o que as pesquisas têm mostrado? Têm mostrado que pode-se variar muito o efeito do jejum, podendo ser de modesto, como por exemplo, essa pesquisa avaliou 27 estudos sobre o jejum e viu que a perda de peso pode variar de 0,8% a 13% do peso basal. Ou seja, podendo variar de uma perda de peso insignificante até uma perda de peso muito significativa do peso basal. Já outras pesquisas, como por exemplo essa publicada no Nutrientes, ela comparou a prática do jejum intermitente com as dietas convencionais em relação à perda de peso. E foi demonstrado que pelo menos de 9 de 11 estudos analisados, que a prática do jejum intermitente teve perda significativa igual às práticas, às dietas convencionais que se usam no emagrecimento. Então nós não podemos dizer que o jejum é melhor do que as dietas convencionais para perda de peso e sim igual podendo ser uma estratégia terapêutica para o emagrecimento. Recentemente foi publicado no JAMA, uma das maiores revistas do mundo, uma revisão de meta-análises com centenas de estudos sobre o jejum e emagrecimento e ele concluiu que sim, o jejum pode ser uma estratégia terapêutica para o emagrecimento. E o que que eles concluíram também é que o modelo de jejum que teve mais significância estatística na perda de peso foi aqueles modelos de jejum alternado, modificado, onde se permite uma dieta de muito baixa caloria, dia sim, dia não, e o modelo 5-2, 5 dias sem jejum e 2 dias de jejum. Mas quais são os motivos que fazem um jejum não funcionar para o emagrecimento? No meu dia a dia eu observo que o jejum não funciona para o emagrecimento quando a pessoa ela transfere toda a alimentação para o período noturno. Já tem vários estudos mostrando isso, que o comedor noturno, aquele que concentra mais de 50% do valor calórico total à noite, geralmente está associado à obesidade e doença metabólica. Outra coisa que prejudica é ter um hábito de jantar muito tarde da noite, mesmo na prática do jejum. Tanto é que tem estudos demonstrando que jantar cedo ajuda no emagrecimento, como por exemplo esse estudo publicado numa revista onde pegou dois grupos com a mesma dieta, com a mesma atividade física e a única alteração era o horário do jantar. Tinha um grupo que jantava cedo entre sete e sete e meio, o grupo que jantava tarde entre dez e meia e onze. E o que que eles viram? Que o grupo que jantava cedo emagrecia pelo menos trinta por cento a mais, demonstrando que jantar cedo ajuda no emagrecimento. Outro motivo do jejum não funcionar para o emagrecimento é justamente aqueles que fazem jejum e acaba tendo um hábito compensador. né? Eu faço jejum de dezesseis, dezoito horas, mas a hora que eu vou quebrar o jejum, eu me alimento, eu compenso a alimentação. E aí, obviamente, não vai funcionar para o emagrecimento, né? Porque o importante para emagrecer é você fazer um déficit calórico, ou seja, você gastar mais e consumir menos. E o jejum é uma arma para isso, né? Podendo, inclusive, auxiliar em outros benefícios. Como esse estudo publicado no JAMA também demonstrou isso, que o jejum, se ele não for adicionado a outras estratégias para o emagrecimento, ele funciona pouco, né? Então, o jejum é dentro do contexto de uma alimentação saudável, dentro do contexto de uma prática de exercício, ele pode sim auxiliar no emagrecimento, mas ele isolado, fazendo compensação, ele não funciona para emagrecer. Então é isso, pessoal. O jejum, ele pode ajudar no emagrecimento, desde que faça um déficit calórico e num contexto favorável para o emagrecimento, como uma dieta saudável e prática de atividade física. Ele não funciona para emagrecer se você tiver um hábito compensador e também, na minha opinião, se você concentrar muito essa alimentação tarde da noite ou toda a noite. Existem vários modelos de jejum e o ideal é que você seja orientado com um profissional qual que é o modelo melhor para o seu caso e se você pode realizar o jejum. Como eu falei anteriormente, o jejum pode gerar benefícios à saúde, desde que não cause ou acentue um déficit nutricional. Até a próxima e muito obrigado.